Novamente forte emoção surgiu Pra que se prender ao delírio de um falso prazer Amar por amar, sofrer por sofrer Não vale a pena, tá mãe, tem nada Pra que se prender ao delírio de um falso prazer Da primeira vez eu me senti um rei Senti renascer de novo a emoção Seu corpo inspirava jasmin Fragancia que embriagou Fazendo meu sexto sentido perder o juízo Mas no fim das contas me senti plebeu Nesse labirinto meu elo se perdeu Você se mostrou como a lua Que brilha mas não tem calor Deserto que semeia espinhos e não brota flor Mas o verdadeiro amor aqui chega Abrir as portas e deixar pintar Trazer de novo a sensação de ser feliz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Trazer de novo a sensação de ser feliz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Da primeira vez eu me senti um rei Da primeira vez eu me senti um rei Nesse labirinto Trazer de novo a sensação de ser feliz Trazer de novo a sensação de ser feliz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Trazer de novo a sensação de ser feliz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Que o seu desprezo em meu peito foi marca de giz Obrigado.